Você é encarregado de limpar uma grande piscina depois de uma filmagem, mas acaba caindo no sono em uma boia e desperta com o nível da água muito mais baixo que antes e isso é o suficiente para te deixar preso, o que você faria? Como você escaparia dessa situação? Nesse vídeo de derrotando filmes nós vamos acompanhar Day e sua namorada presos em uma piscina de 6 metros de profundidade com um crocodilo e eu vou apontar os erros cometidos o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar The Pool. Começamos com Day acordando numa piscina seca, o rapaz olha para sua mão ensanguentada, recobre os sentidos e nota que há um crocodilo mordendo sua perna imobilizada. A criatura tenta arrastar o cara, mas ele dá chutes até o crocodilo lhe soltar, depois ele rasteja pelo chão, alcança um balde e usa para golpear o animal que logo decide se afastar novamente, Day então olha para o cão latindo na parte de cima e voltamos 6 dias antes do ocorrido. Agora a piscina está cheia, um sofá afunda na água e uma modelo nada até o local, ela faz várias poses perto do objeto cenográfico, enquanto o diretor assiste as filmagens e corta. O homem questiona porque as luzes da piscina tinham acendido, alguém responde que elas eram automáticas e ele grita pela equipe de arte, Day então vem ao encontro do diretor que manda ele arrumar as lâmpadas para eles poderem finalizar as gravações naquela noite, pois no outro dia a piscina seria fechada. O rapaz vai para a borda da piscina corrigir o problema, enquanto Koi, a namorada dele se aproxima com o cachorro Lucky, ela pergunta se podia mergulhar, mas Day responde que não. Logo as filmagens são retomadas e o rapaz vai para uma sala tomar sua insulina, mas Koi interrompe o cara lhe abraçando pelas costas, depois a garota apresenteia o namorado com uma caixinha de música contendo o bebê dentro e pergunta se ele já tinha escolhido o nome, mas Day não fica muito animado com o presente, então Koi revela que não estava grávida, o que deixa Day mais tranquilo. Os dois logo se abraçam, mas ouvem um barulho perto do local e Mayon, um amigo do casal entra. O rapaz fala que o diretor estava à procura do cachorro, por isso Day volta para o set e o assistente explica o que o cão deveria fazer, e Day apenas concorda e antes de iniciar ele acaba se empolgando e fica brincando com o cachorro por um bom tempo, deixando toda a equipe esperando. Depois o diretor fala a ação, Day usa um apito para atrair o cachorro e ele executa o movimento perfeitamente, e com o fim da filmagem a equipe se junta para tirar uma foto para comemorar. Na manhã seguinte Day aproveita que todos se dispersaram para curtir a piscina de 6 metros, ao ver Lucky pela borda Day joga uma bola para ele pegar. O cachorro segue o objeto até um terreno abandonado, onde há um folheto de um crocodilo que havia escapado recentemente durante uma inundação e já dá pra ver que esse cara não se preocupa muito com o cachorro dele, deixando o bicho andar por aí dessa forma. Continuando no clube, Mayon aciona a alavanca e a água da piscina começa a ser drenada, o colega então volta para a piscina, pega o cão, tira a bolsa de Day do caminho e deixa o estojo dele cair, depois se aproxima da piscina e avisa para o amigo sair, pois o nível da água estava diminuindo. Mayon prende a coleira do cão numa corrente e deixa a injeção de Day numa mesa, e o celular do rapaz começa a tocar, Day nada até o aparelho e silencia a chamada de Koi. Em seguida Mayon mostra ao amigo seu passaporte informando que já estava de saída, e como pagamento por Day o cobrir no serviço ele iria comprar uma pizza, Mayon pega uma fita adesiva e joga perto do colega como brincadeira, em seguida ele se despede e deixa o local. Bom, já que Day está cobrindo o amigo no serviço ele podia muito bem ensinar para o cara como drenava a piscina e deixar o próprio Day acionar aquela alavanca, dessa forma o cara podia curtir um pouco mais a piscina já que provavelmente ninguém iria aparecer ali por um bom tempo, porém sem dar atenção para o alerta do colega Day acaba dormindo, e o óbvio acontece, a água continua a ser drenada, depois ele desperta com o cachorro latindo, notando que o nível da água já tinha diminuído bastante, então ele lada até uma das paredes. Ok, quem em sua consciência escuta alguém falando que o nível da água vai baixar e continua dentro de uma piscina que aparentemente não tem uma escada para sair, vem procura escalar conseguindo alcançar uma das luzes e tenta usar ela como apoio, mas acaba quebrando a unha e provavelmente aqui se você roer as unhas teria uma boa vantagem, talvez você não seria capaz de segurar nas luzes, mas não teria a unha quebrada igual a dele, Day escorrega novamente para a água e olha o dedo ferido, o rapaz então pega o cordão do roupão que está vestindo e enrola no dedo machucado, em seguida ele retorna para a boia e a leva até a extremidade em que está o seu telefone, ele sobe na boia e tenta novamente alcançar a borda da piscina, mas por conta da instabilidade acaba caindo na água, sem desistir Day sobe novamente na boia, amarra seu óculos no cordão e joga na tentativa de alcançar o celular, ele até mexe um pouco o aparelho mas retorna a cair na água, ao notar que não adianta ele grita por socorro mas não há ninguém nas proximidades do clube, bom aqui ele poderia tentar algo bem mais fácil de executar, que seria usar a Cid para ligar para a emergência, dizendo que ele estava preso em uma piscina e passando o endereço do local, obviamente o celular dele tinha área para fazer a ligação, então ele só precisaria esperar pela chegada dos bombeiros para tirá-lo da piscina. E outra coisa que ele poderia tentar seria pegar aquela corrente que ele tem presa na calça e usá-la para quebrar o protetor da lâmpada, dessa forma ele conseguiria apoiar a sua mão para subir, é claro que existe um risco dele acabar colocando a mão em um vidro e se cortando ou até ser eletricutado caso ele não tome cuidado, geralmente as lâmpadas das piscinas são de 12 volts o que ainda pode te dar um choque considerável mas é bem menos perigoso que voltagens maiores, mas para impedir isso ele deveria usar o roupão, torcendo o máximo que puder para evitar de colocá-lo com muita água e depois encaixá-lo na parte que fosse segurar. Se ele conseguir quebrar a proteção de vidro sem quebrar a lâmpada com certeza as chances ele levar um choque seriam bem menores e depois de segurar na lâmpada ele deveria se segurar naquele vão da piscina e colocar as pernas lá também usando a boia como apoio na água e aqui claramente ele conseguiu alcançar as luzes da piscina então ele não teria tanta dificuldade para usar a corrente da calça para quebrá-las e fazer o que eu falei, não seria tão fácil de executar e você precisaria ter uma certa habilidade por isso eu falei de tentar usar a Siri primeiro e por falar no celular por sorte o aparelho começa a vibrar com outra chamada de Koi e assim vai se aproximando da beirada da piscina. Dei estende a mão tentando aparar o celular, mas pouco antes do objeto cair, Lucky escorrega. Dei fica num dilema, mas decide abandonar o celular, retorna a pegar a boia e usa como base para o cachorro subir, nesse momento o telefone cai mas por conta do carregador fica pendurado, Dei então nada desesperado até o aparelho, tenta alcançá-lo com a mão mas acaba o derrubando na água, ok, qualquer um que tem um coração escolheria salvar o cachorro nessa situação. O grande problema foi esse cara se desesperar na hora de voltar até o celular e em vez de deixar o aparelho cair ele deveria trazer a boia junto para tentar evitar que o celular afundasse na piscina e pelo que dá pra notar o celular desse cara é um iPhone 6 ou 7 ou talvez o 8, sim pra mim esses modelos tem um design bem parecido, pelo menos em relação ao que é mostrado no filme que é apenas a parte da frente do aparelho, porém o modelo não importa tanto sendo que todos eles tem uma certa resistência a água e provavelmente não iriam parar de funcionar tão rapidamente. Após ver que o objeto não estava funcionando o rapaz dá um mergulho e por uma extrema conveniência um entregador chega no clube com a tal pizza, mas ele acaba não achando ninguém, por isso telefona para Mayon, enquanto isso Dei se aproxima do ralo no fundo da piscina e usa o roupão para impedir o escoamento. Ao ver o entregador no telefone Dei tenta subir mas uma corrente na sua roupa fica enganchada, o entregador deixa a pizza perto do cão e se dirige a saída, só então Dei consegue se livrar da corrente e sobe gritando por socorro, mas o entregador não escuta o pedido e vai embora de motocicleta, sem sucesso Dei retorna nadar até a boia e sobe nela para descansar. Mais tarde, Coi retorna ao clube à procura do namorado e o encontra dormindo na piscina, sem prestar atenção no nível da água a garota sobe no trampolim, tira seu casaco e toma distância para saltar, assim que ela corre Dei acorda e grita para Coi não pular, mas a garota se assusta, bate com a nuca no trampolim e cai na água desmaiada. Dei se aproxima da namorada, leva ela até a boia e mergulha para pegar o roupão, o que faz a drenagem voltar ao normal. E sinceramente, eu não consigo imaginar o tamanho da estupidez de alguém que olha para uma piscina desse tamanho que não possui uma escada ao redor dela e está com a água pela metade e decide que é uma ótima ideia pular nela. Ao anoitecer as luzes automáticas são acesas, Dei cuida da namorada deitada na boia e já alcança o chão da piscina com os pés, mesmo com a garota desmaiada Dei menciona que não tinha como ficar pior, só que obviamente ele estava errado e como esse cara estava errado, pois o tal crocodilo desaparecido chega na beira da piscina e Lucky começa a latir para o animal. Ao ver o predador perto da água, Dei tenta fazer o cachorro parar com os latidos, mas ele continua, por isso o crocodilo tenta se aproximar do animal, só que acaba escorregando e cai direto na piscina. Desesperado Dei mergulha à procura do predador, mas não o encontra, ele então pega a boia com a namorada e sobe no sofá, enquanto o crocodilo se deita no fundo da água. Na manhã seguinte a piscina está completamente seca, Dei vigia a namorada sentado e o crocodilo dorme com a boca aberta em outro espaço. Logo, Dei acha um teste de gravidez positivo no bolso de Koi, por isso checa novamente a namorada e percebe o ferimento na nuca da garota. Bom, esse cara já deveria estar atrás da fita para fazer um curativo na cabeça da sua namorada e para tentar parar o sangramento e mantê-la viva. Ele finalmente lembra da fita e por acaso encontra a bendita na boca do crocodilo. Dei se agacha perto da criatura e estica a mão até a mandíbula do animal, mas o cachorro retorna a latir. Após fazer o cachorro se conter, o rapaz tenta novamente pegar a fita e assim que consegue, o predador quase o morde, mas Dei consegue se afastar do animal. Eu não sei como essa fita foi parar exatamente dentro da boca do crocodilo, mas realmente esse cara é muito azarado. Bom, em vez de arriscar ficar sem um braço enfiando ele dentro da boca do animal, eu arrancaria um galho daquela árvore que estava naquele vaso e aí eu tentaria jogar a fita para fora da boca do animal. Sério, você vai querer evitar a qualquer custo uma mordida desse bicho. O fato desse cara não ter sido atacado quando o crocodilo entrou na água pode ser considerado sorte. Se o crocodilo decidisse atacá-lo antes enquanto ainda tinha água na piscina, provavelmente ele não teria muita chance em se defender, porém esse animal ainda continua extremamente perigoso mesmo não tendo água na piscina. Existem três espécies de crocodilos na Tailândia, o gavial da Malásia que obviamente não é o mesmo do filme e também temos o crocodilo de água salgada e o crocodilo siamês. Eu não sou nenhum biólogo e provavelmente não vai dar para definir exatamente qual é a espécie que está ali. Pois o crocodilo de água salgada e o crocodilo siamês são bem safadinhos e relaxam entre as espécies, o que pode acabar gerando filhotes híbridos e assustadores, por acaso eu encontrei algumas fotos dos híbridos e eles são bem parecidos com o que está na piscina. Mas voltando ao assunto, um crocodilo pode correr até 35km por hora, sim isso mesmo, porém por sorte eles não tem muita resistência e preferem fazer ataques surpresas às suas vítimas, pois são predadores de emboscada. Então Day consegue pegar a fita, ele coloca um pano no ferimento da namorada e envolve a fita na cabeça dela, e agora ele deveria começar a pensar em usar essa fita para fechar a mandíbula do crocodilo. Apesar desse animal ter uma força extraordinária para fechar a sua boca, ele não é tão forte assim para abri-la, então o plano aqui seria usar o roupão ou uma camiseta para tampar a visão do animal e tentar não estressá-lo tanto. Depois disso você precisaria montar em cima do animal e passar a fita várias vezes em sua mandíbula. Geralmente é usado um laço para pegar o crocodilo e isso é feito com mais uma pessoa auxiliando. Assim que se vira, Day vê o crocodilo em cima do ralo, ele então usa o rolo de fita para atacar o crocodilo de longe, o que é uma ótima maneira de perder o rolo de fita. Após o predador se afastar, Day se apressa em pegar o pingente, remove os parafusos um por um e consegue tirar a tampa do ralo. Ao enfiar a cabeça dentro do buraco, Day percebe que os canos são espessos, por isso ele corre até a namorada pedindo que ela espere, mas o crocodilo aproveita a brecha e adentra o local primeiro. Ok, essa tampa seria meu novo escudo, com certeza ela serviria para se defender desse animal e caso você seja do tipo de pessoa que gosta de partir para o ataque e tivesse força o suficiente para segurar a tampa, o que não me parece ser muito fácil, eu acredito que daria para finalizar o crocodilo se fosse usada corretamente. Day então tenta outras possíveis saídas, mas nenhuma funciona. Depois ele senta para checar o seu dedo ferido, usa o dente para arrancar a unha de vez e faz outro corativo com a fita. Ele então cobre a namorada com um roupão e entra nos canos mesmo sabendo que podia se chocar com o crocodilo e provavelmente o encontro seria fatal. Ao seguir por uma direção, Day sai em um pequeno compartimento do lado da piscina, o rapaz sobe por uma escada, mas nota que a grade de cima possui uma trava, esse lugar provavelmente é a maneira que esse cara pode escapar daqui, a trava daquela grade parece estar enferrujada, então com certeza se ele forçar mais vezes ou até mesmo tentar pegar um daqueles canos para empurrar a grade para cima e quebrar a trava ele conseguiria escapar dali. Porém nesse instante o crocodilo retorna à piscina, Day vê o animal se aproximar da namorada por um espelho e se apressa em retornar, a criatura então chega na garota, mas antes que ataque Day agarra sua cauda e lhe joga para longe. Com certeza a adrenalina desse cara está a mil, pois pegar uma criatura que deve pesar no mínimo 100kg e jogar longe com essa facilidade não é uma tarefa simples. Ele deveria aproveitar o momento já que o crocodilo quase lanchou a namorada dele para usar a bendita da fita para fechar a boca do crocodilo. Pouco depois, Koi desperta enfraquecida, Day assitua do que havia acontecido e os dois falam sobre o bebê e sinceramente não acho que é a melhor hora para conversar sobre isso, mas tudo bem. Ao cair da noite, Day estuda outra possível forma de sair, o vento sopra e faz um copo amarrado no barbante cair, ele se aproxima do objeto e o puxa, mas nota que é apenas um telefone com copos, ele então usa o brinquedo para conversar com a namorada que revela para o rapaz que estava faminta. O cachorro aparece no trampolim com uma fatia de pizza e Day lhe pede que abra a boca, mas o animal acaba comendo. Day então desiste voltando a se sentar, mas Lucky derruba a caixa com o restante da pizza para ele. Depois Day cheira a pizza ao lado de Koi, dá uma fatia para a namorada e come a outra. Koi então recorda que Day sempre lhe dava desculpas para não sair para lanchar com ela, por isso uma lágrima de alegria escorre pelo seu rosto e os dois riem. Agora que esse cara descobriu aquela outra sala, ele poderia tentar quebrar alguns canos para levar até a piscina e construir uma espécie de escada usando aquele barbante e a fita para amarrá-la ou usar os canos como suporte para apoiar o sofá e tentar escalar a parede da piscina pelos cantos. No outro dia Day desperta com uma barra de ferro caindo na piscina, por conta do calor ele bebe o resto da água, depois Day olha enfraquecido para a mesa onde sua injeção está. Ele usa a fita para escrever um pedido de socorro e desmaia. Ele então tem recordações alegres ao lado da namorada e desperta a noite com a garota lhe chamando. O casal senta escorado no sofá, Day que chora se o crocodilo fez algo com a namorada, a garota fala que não e ele vê que o animal havia posto ovos, logo uma chuva forte começa a cair. O casal usa o sofá como abrigo e Day aproveita para matar a sede, e do jeito que chove nesse lugar ele deveria estar sempre enchendo aquele balde para se manter hidratado de alguma forma. Na manhã do quarto dia Day olha para os ovos da mãe crocodilo, sua vista fica embaçada e ele desmaia, a predadora nota sua presa vulnerável e se aproxima, mas pisa no buraco do ralo e Day empurra o animal para os canos. Assim que o crocodilo entra Day recoloca a tampa do ralo e puxa o sofá até o local. Depois Day e Koi acendem um fogo usando gravetos secos e cozinhando os ovos da mãe crocodilo. Obviamente esse cara viu o vídeo de mãe vs androides e aprendeu como fazer uma fogueira após chover. Ao anoitecer eles comem um dos ovos e em seguida tentam alcançar a borda da piscina novamente. Day então sobe no sofá e deixa Koi subir em seus ombros, só que por mais que se esforcem não alcançam a altura necessária. Agora que a namorada dele acordou e está melhor, ele deveria pôr o sofá no canto para ser menos íngreme que o restante da piscina e usar os canos de aço que caíram lá. Apoiando o cano no sofá e fazendo uma espécie de ponte entre o vão que tem no topo da piscina e o sofá no chão. E aí ele ou Koi poderiam se pendurar no tubo para subir até a borda da piscina. E novamente se eles tivessem quebrado a lâmpada, retirado os vidros para não se machucar e usado o vão de encaixe dela para se apoiar com certeza Koi conseguiria alcançar a beirada da piscina pois faltou muito pouco para ela subir. Mais tarde naquela noite Koi acha a caixinha que tinha dado ao namorado sem o boneco do bebê, por isso questiona se ele queria que ela tirasse a criança. O rapaz pede desculpa e Koi começa a chorar triste pelo posicionamento dele e lhe dá um tapa. Day explica que não seria um bom pai, mas Koi não concorda pois se ele conseguisse tirá-los daquele sofrimento deixaria a criança orgulhosa. Durante a manhã seguinte o casal retorna a abrir o ralo, o crocodilo sai do cano e vai procurar os ovos enquanto Koi se apressa em descer. A garota pede que o namorado pegue a caixinha de música. A mãe crocodilo nota o que haviam feito e avança para atacar Day, mas ele entra no buraco antes e lhe fecha com a tampa. Eu mencionei que esses animais podem chegar até 35km por hora correndo em pequenas arrancadas né? Eu tenho minhas dúvidas se correr de encontro a um crocodilo daria certo e muito menos voltar para pegar o ovo de brinquedo. Seria muito melhor você tentar correr do animal em círculos já que você está preso na piscina. Caso seja em uma floresta, corre em linha reta e na direção oposta da água. O casal então segue até o compartimento ao lado da piscina. A noite logo chega e Day fica mal por não ter conseguido tomar sua injeção de insulina, por isso Koi ele cobre com um trapo e o abraça. A garota questiona quanto tempo ele não toma insulina, Day revela que faziam 4 ou 5 dias. Ao lembrar da injeção ele sobe até a grade e tenta alcançá-la com um gancho improvisado, mas antes que consiga puxar a seringa ela acaba caindo na piscina e quebrando. Eu realmente acho que eles deveriam estar mais empenhados em abrir aquela grade, talvez usando aquele latão que está lá embaixo e batendo ele contra a grade até conseguir soltá-la. E como eu mencionei antes a trava não me parece ser muito resistente, pois está bem enferrujada. Na manhã do sexto dia Day tem sonhos com a namorada e uma criança, ao ouvir o namorado chamando pelo filho, Koi o acorda e entrega a caixinha de música para ele, mas ela cai de sua mão no chão. Day tá até o local procurando a caixa e acaba encontrando seu pequeno estojo, que Mayon havia derrubado antes. Assim que abre o objeto Day encontra uma dose extra de insulina e consegue tomá-la. Mais tarde o casal ouve um planador sobrevoando o local, Day sobe até a grade e pede ajuda, mas logo decide descer, deixando seu apito preso em uma barra de ferro. Ele então informa para a namorada que iria voltar para a piscina, já que seria mais fácil lhe verem. Ele entra no cano e manda a namorada fechar o buraco com aquele tambor de metal ao lado, pois aí não teria como o crocodilo alcançá-la. Assim ela faz enquanto Day retorna para a piscina pedindo ajuda, mas ele nota que o planador era apenas um brinquedo. Depois Day vê que o crocodilo está dormindo e fica gritando por socorro. Logo em seguida uma forte corrente de ar faz um cordão de arame com tecidos presos se romper para dentro da piscina. Numa atitude desesperada Day resolve subir perfurando o próprio corpo, mas por causa do peso o arame começa a ceder. Depois ele tenta usar um pano para diminuir a dor das perfurações e chegar a alcançar a borda da piscina com a mão, mas o arame termina de se soltar o que faz Day cair torcendo seu pé. O fato desse cara ver um arame farpado e não tirar essa regata ou a calça para enrolar no arame me faz acreditar que ele deve gostar muito das suas roupas, provavelmente até passar a fita ajudaria um pouco e ficaria mais fácil dele subir. E como ele conseguiu chegar na borda da piscina não faz muito sentido ele continuar usando o arame para subir, e sim colocar a mão no vão da piscina para se segurar e soltando o arame rapidamente. Após cair Day mobiliza sua perna e desmaia em seguida. Ao acordar ele olha para a mão ensanguentada e logo é atacado pelo crocodilo. O rapaz então chuta a cara da criatura, raceja até o balde e o usa como arma para golpear a predadora até fazê-la recuar. Em um ataque de crocodilo você vai precisar tentar atacar o animal até que ele abra a boca, e a parte mais vulnerável são os olhos. Muitos sobreviventes de ataques dizem que ter acertado o olho da criatura o salvou, então tentar cutucar os olhos do bicho com qualquer coisa que tiver na mão pode acabar te ajudando. Usar o balde como Day fez também é bastante efetivo, sendo que de alguma forma você está golpeando a cabeça do animal, o que pode acabar o atordoando. Outra forma caso você tenha a infelicidade de ser puxado para dentro da água por um crocodilo é golpear a válvula palatal dentro da boca do animal. Essa válvula é uma pele que serve para tampar a garganta do animal quando ele está submerso, isso permite que ele fique de boca aberta embaixo da água sem se afogar. Dar socos e chutes nesse local podem fazer a água entrar na garganta do réptil, fazendo ele soltar qualquer coisa que tenha entre os dentes, no caso seria você. Durante a noite outra chuva intensa cai e o compartimento onde Koei está começa a encher, por isso ela faz barulho acertando a tampa de ferro. Ao ouvir o som Day pega o balde para atrair o animal em sua direção, a mãe crocodilo se aproxima lentamente e Day joga o sofá sobre ela. Sem a predadora no caminho Day retorna ao túnel, mas dessa vez pega outro sentido para ver onde daria. O rapaz vê uma luz, se aproxima de outra grade contente e empurra até removê-la, mas para a decepção de Day ele sai dentro de outra piscina vazia, o que me faz questionar se esse lugar foi fechado por questões de segurança. A outra tampa estava fechada com parafusos e essa aqui parecia não ter nada que a travasse, e digamos que esse cara não se importa tanto com a namorada, já que ele escutou as batidas que ela estava fazendo que provavelmente era um pedido de socorro e decidiu que agora era uma boa hora de ir pelo outro caminho do túnel. Depois Day regressa pelo cano, mas por conta dos ferimentos do corpo desmaia sem forças para continuar. Na manhã seguinte o planador de brinquedo retorna para sobrevoar a região e acaba caindo dentro da piscina, por isso dois homens vão até o local e eles avistam uma velha escada, amarram ela com o cano e descem até o fundo da piscina. Day então retorna dentro do cano e escuta a voz dos homens, por isso rasteja para alcançá-los, no entanto ele já avista os dois deixando o local e não consegue gritar por conta do cansaço. É, esse cara realmente é muito azarado. Aqui Day poderia ter deixado o apito com a garota antes de perdê-lo, para caso ela ouvisse o planador ou vozes ela usaria o apito e dessa maneira chamaria a atenção daqueles dois. O fato desses caras também verem um cachorro sozinho e não se suspeitarem de algo sendo que tem uma mensagem de socorro na piscina é no mínimo estranho. Day então nota que eles haviam esquecido a escada, ele começa a caminhar mas a mãe e o crocodilo resolvem impedi-los de prosseguir. Eu sei que o sofá estava em cima do crocodilo, mas ela não ter atacado esses caras para proteger o seu linho é um pouco estranho. Os crocodilos possuem um olfato bem apurado que é usado para detectar suas presas, então mesmo sem enxergar o animal sentiria o cheiro da dupla e partiria para cima dos dois para proteger o que sobrou do seu ninho. Nunca duvide da capacidade de uma fêmea de crocodilo de proteger o seu ninho. Esses animais ficam muito mais agressivos caso alguém mexa em seus ovos e esse ataque acabaria deixando a dupla presa lá também, porém a chance deles terem um celular no bolso é bem grande e a situação se resolveria com eles ligando para a emergência. Mas aqui o animal só resolve sair debaixo do sofá justamente na hora que Day aparece para ir até a escada, fazer o que né? Enquanto isso a chuva continua a cair enchendo o compartimento onde Koi está refugiada. A garota mergulha tentando remover a tampa do buraco para a água escoar, mas ela não consegue fazer isso sozinha. Voltando para Day, aqui eu provavelmente faria a estratégia de correr para longe do animal afastando ele da escada e aí eu subiria para fora da piscina. Mas digamos que Day resolveu partir para uma abordagem diferente, ele tira sua camisa molhada, enrola na mão e depois a envolve com um arame e decide que vai descer a porrada no crocodilo, o que não me parece uma decisão muito sábia. Logo o crocodilo avança, Day tropeça no balde e o animal agarra sua perna ferida. E em meio aos gritos de dor, Day consegue subir no crocodilo e acerta sua cabeça com socos usando a luva de arame, o que provavelmente deve doer mais na mão dele do que no crocodilo. Mas logo a criatura derruba o rapaz e tenta mordê-lo. Day então alcança o pé do sofá e usa para perfurar o crocodilo. Em seguida ele se ergue para sair, mas o cano no qual a corda está presa começa a rolar e a escada é puxada para fora. Day então perde as esperanças e começa a chorar, enquanto o compartimento onde Koi está fica completamente cheio. O rapaz se ajoelha enquanto o crocodilo se aproxima por trás e morde sua barriga. Depois a predadora abre a mandíbula para dar o golpe final, só que Koi começa a apitar submersa na água. Day ouve o pedido de socorro e reage prendendo a mandíbula da predadora com uma estaca. Ok, se você fosse pego dessa forma por um crocodilo ele iria fazer o famoso giro da morte e provavelmente te finalizar em vez de ficar colocando você em uma posição mais confortável para ser mordido. Logo, Lucky começa a latir tentando alcançar o dono. Day tenta fazê-lo parar mas o cão salta e acaba morrendo. O rapaz fica em choque com a morte do amigo mas lembra da namorada em perigo, por isso alcança uma barra de ferro e pula acertando a garganta do crocodilo, que é finalizado de uma vez por todas. Day então olha para seu cachorro pendurado e usa o corpo do animal para subir. Assim que ele alcança a corrente, a coleira do cachorro se desprende e Day reúne o que resta de suas forças para enfim chegar na borda da piscina. A primeira coisa que ele faz é se aproximar da grade chamando por Koi, mas a garota não dá sinal. Day pega um tubo de ferro, enfia na grade e puxa tentando quebrar a trava. Ele acaba sendo lançado novamente na direção da piscina e percebendo que era a única forma de salvar a jovem, Day puxa o cano de ferro para baixo, porém aqui ele deveria colocar o tubo na grade e evitar de se pendurar dessa forma, afinal ele já passou uns dias dentro da piscina e ele voltar para lá não vai ajudar em nada. Já que Koi está inconsciente, ele deveria posicionar o tubo em uma forma de alavanca e usar sua perna ou bater com alguma pedra no cano até conseguir quebrar a trava da grade. Felizmente a trava da grade é quebrada, Day cai pendurado com uma mão na borda da piscina e consegue subir, depois ele mergulha no compartimento e tira a namorada de lá. Ainda na chuva Day presta os primeiros socorros mas Koi não reage de nenhuma forma. O rapaz então começa a chorar desesperado, depois se abraça com a jovem e lamenta o que aconteceu, mas para o seu alívio a garota acorda tossindo, Day lhe ajuda a sentar e os dois se abraçam enfim livres daquela situação. Fala galera, esse foi como derrotar The Pool, no final quem acabou levando a pior por causa da burrice desses dois foi o pobre Lucky e isso acaba deixando qualquer um com raiva. Mas e vocês o que acharam do vídeo? Me contem nos comentários o que mais você faria para escapar dessa situação. E se você vivesse em um mundo onde androides decidem se revoltar contra os humanos causando um apocalipse de máquinas, o que você faria? Quer saber como sobreviver nesse mundo apocalíptico? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e pense duas vezes antes de dormir em uma piscina profunda.